Meus queridos amigos, muito boa tarde a todos. Quero agradecer o carinho de todos vocês, a oportunidade de poder estar pela primeira vez em Mossoró e conhecer aqui o grupo de estudos espíritas Casa do Caminho, onde eu soube que aqui tem a atividade chamada ATE, o atendimento espiritual, que é o estudo do evangelho em pequenos grupos, como a gente conhece lá de Fortaleza, do Grupo Espírita Paulo Estevam, que iniciou na Fundação Allan Kardec no Amazonas e que tem em várias casas espíritas o estudo de grupos pequenos do evangelho segundo o espiritismo, onde as pessoas podem participar, podem falar e ali a gente aprender a reforma íntima, estudar o evangelho de Jesus e ainda receber todo o amparo da espiritualidade amiga. Quero agradecer ao nosso querido José Couto, que está aí organizando junto com o Conselho Regional Espírita Norte, aqui da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, nós somos cerca de 10 casas espíritas somente aqui em Mossoró, essa 29ª Semana Espírita de Mossoró e podermos estar aqui então fazendo um mini seminário sobre um tema tão importante, céu e inferno, estados de consciência. Nós vamos então estudar hoje, saudar os nossos amigos internautas que acompanham na página do Facebook do CRE Oeste, para que a gente possa então fazer um estudo bem bacana. Vamos começar então lendo uma poesia. Vou precisar daquele passador de slide, você me dá aqui, por favor, esse celular também. O celular também, por favor. Pronto, ontem eu estava sem o passador de slides, estava sofrendo um pouquinho, mas hoje deu certo, não é? Esse aqui está preso. Vamos começar com a poesia do Espírito Amaral Nelas, pela psicografia de Chico Xavier, do livro Doutrina e Vida, e ela se chama Homenagem a Kardec. Trouxeste Allan Kardec, a longa noite humana, o Cristo em nova luz, revivecida aurora, e onde estejas, serás, eternidade afora, a verdade sublime em que o mundo se irmana. Em teu verbo solar, a justiça se ufana, de aclarar, consolando, o coração que chora. A fé brilha, o bem salva, a estrada se aprimora, e a vida, além da morte, esplêndio soberana. Escuta a gratidão da terra, em toda parte, a alma do povo freme e canta ao relembrar-te. a presença estelar e a serena vitória. Gênio, serviste, herói, exterminaste as trevas, recebe com Jesus, na glória em que te elevas, nosso preito de amor nos tributos da história. Bom, aproveitar e agradecer ao nosso querido Marcelo, que está ali ajudando na filmagem, no som, organizou tudo o que eu precisava para a gente trabalhar hoje. Agradecer ao nosso querido Feitosa, e a nossa querida Neuza, o nosso querido Marcos, Feitosa, o filho deles, nossos médios de transporte, hoje não foram eles, foram Helena e o Dinarte, e agradecer a presença de um amigo muito querido, lá do Grupo Espírita Paulo Estevam, que está morando em Mossoró, o nosso querido Assis. Receba o nosso abraço, Assis, muita saudade de você, e da nossa turma de estudo tematizado, lá do Grupo Espírita Paulo Estevam, em Fortaleza, e ele está frequentando aqui, a Casa do Caminho também, sempre que pode, que o trabalho não está permitindo muito. Então, nós estamos nessa Semana Espírita, já vimos um pouquinho o que é o Espiritismo, hoje a gente vai terminar falando sobre Jesus, Mestre, Modelo e Guia da Humanidade, e hoje vamos estudar sobre o livro O Seu Inferno. Vocês lembram que em 2015, completamos 150 anos da sua publicação, que foi no ano de 1865, não é? Ele tem esse subtítulo, A Justiça Divina Segundo o Espiritismo, e eu peguei a capa de uma das primeiras edições em francês para a gente ver o que Kardec colocou na capa desta obra extraordinária, tá? Então, está ali em francês, como vocês todos falam francês, e eu não falo, meu francês é lá do Ceará, não é? Não se aproveita quase nada, porque olha o que ele escreveu, contendo o exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, as penas e as recompensas futuras, os anjos e os demônios, as penas eternas, etc. Seguido de inúmeros exemplos sobre a situação real da alma durante e após a morte. Olha que coisa curiosa, não é? Então, que trabalho extraordinário. O pessoal diz assim, ah, eu não acredito nesse negócio de vida futura, de mortalidade da alma, não? Porque nunca ninguém voltou para dizer como é que era? Não, não é verdade. Então, leia Kardec. Desde aquela época e muito antes, em toda a civilização, em todo o mundo, muitos espíritos retornaram para nos dizer como é que é durante a morte e após a morte. Mas nunca havia tido na humanidade nenhum cientista, nenhum realmente educador, um espírito de altíssima envergadura para organizar e sistematizar estas informações. Então, ele vai publicar vários livros e nesta obra ele vai se deter sobre realmente como é que é a morte, o que acontece após a morte. E nós vamos ter 66 espíritos de vários tipos, espíritos superiores, espíritos marrom, que nem a gente, marrom é, espíritos endurecidos, no mal, espíritos que cometeram suicídio, espíritos atrasados, nós vamos ver várias comunicações, ele vai se relacionar às melhores para que a gente entenda como é que funciona o fenômeno do passamento, da morte. E vai estudar as doutrinas apresentadas pelas diversas religiões sobre as penas eternas, sobre o que acontece, sobre o céu, sobre o inferno, sobre o purgatório, sobre os anjos e demônios, nós vamos tentar estudar na tarde de hoje, tá bom? E olha o que que tem na capa, olha como Kardec sempre tinha o caráter consolador em sua mente, já que o espiritismo é o consolador prometido por Jesus. Eu juro por mim mesmo, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, o ímpio é aquele que despreza a religião, aquele que não acredita em Deus, mas que o ímpio se converta, que ele dê seu mau caminho e que viva, como está em Ezequiel, no Antigo Testamento, 33 zonas. Então, sempre o caráter consolador da doutrina espírita, não é? Então, vamos aprender, então, sobre o livro O Céu e o Inferno, essa é a capa mais nova da Federação Espírita Brasileira, na tradução do Evandro Noleto Bezerra, que traduziu as obras e também a Revista Espírita, uma tradução muito boa, vale a pena conferir. Bom, de onde é que surgiu o livro O Céu e o Inferno? Vocês sabem que o livro dos Espíritos, na verdade, ele tem quatro partes, são quatro livros em um. Da primeira parte, das causas primárias ou primeiras, Kardec vai desenvolver no livro A Gênese, Os Milagres e as Profecias de Jesus Segundo o Espiritismo. A segunda parte, do Mundo Espírita, ele vai desenvolver no livro dos Médiuns, não é? O Manual, o Guia dos Médiuns e dos Evocadores. A terceira parte, chamada das Leis Morais, que é o terceiro livro que compõe o Livro dos Espíritos, nasceu O Evangelho e Segundo o Espiritismo. E da quarta parte, o finalzinho, que tem como título das Esperanças e Consolações, ele vai desenvolver no livro O Céu e o Inferno com mais profundidade. Então, o livro mais importante para o Espiritismo é o Livro dos Espíritos. Dele nascem os outros quatro, apesar que a gente tem Jesus como um Cristo, a mais elevada hierarquia entre os Espíritos puros, nosso modelo, nosso guia, nosso mestre. Não é? Quais são as divisões desta obra, O Livro do Céu e o Inferno? Bom, primeiro nós temos o porvir, o porvir é futuro, o futuro e o nada, Kardec vai analisar isso, vai falar sobre o temor da morte, como isso tem afligido muitos corações em todas as épocas, vai analisar o céu, o inferno e o purgatório, segundo as outras doutrinas também, mas trazendo a visão da doutrina espírita, vai analisar a doutrina das penas eternas, sacramentada no cristianismo, porque para o cristianismo de modo geral, para os católicos, nossos irmãos reformados, chamados protestantes, pentecostais, etc, as igrejas reformadas, os calvinistas, existem penas eternas, então a vida é única, só temos uma vida, segundo eles, e quando a gente morre, a gente vai para o céu eterno, um céu de completa felicidade, de aventura, não lembramos dos nossos entes queridos, dos nossos filhos, dos nossos amores, o que eu acho curioso, porque o que Jesus mais nos ensinou foi o amor, e o amor é o contrário da indiferença, não é o contrário do ódio, o amor é o contrário da indiferença, e segundo essas doutrinas, quando a gente vai então para o céu, nós ficamos indiferentes ao sofrimento alheio, as mães não se preocupam mais com seus filhinhos, e eles podem sofrer, que a gente não vai ficar preocupado com eles, não vai ficar triste, que contrassenso isso, não é? E ao contrário, se você não agiu de maneira adequada, e aí cada um interpreta qual é a maneira adequada para se viver aqui na terra, se você não cumpriu determinados rituais, às vezes até sacramentos, se não foi batizado, se não foi crismado, etc. Você vai para o inferno eterno, você vai sofrer eternamente, até a consumação dos séculos. Então, será que Deus criaria filhos? Porque todos somos seus filhos. E Ele, como Ele é onisciente, Ele conhece o passado, o presente, e também o futuro, será que Ele criaria filhinhos para serem condenados eternamente ao sofrimento? Então, nunca poderiam receber ajuda. A sua misericórdia, então, é limitada, é um Deus justiceiro e cruel? Ou, ao contrário, Ele cria outros filhos para ficarem na eterna indolência, na preguiça, sentado sob as nuvens, escutando o som de arpas, o céu do egoísmo, da indiferença, de quem não faz nada, da preguiça. Quando Jesus nos fala, eu trabalho, até hoje, meu pai também trabalha, será que Ele privilegia a preguiça, a indolência, a indiferença, a falta do amor? E, ao contrário, também, o ódio, o castigo, a vingança contra os filhos que, muitas vezes, sem saber que nem conheceram a doutrina cristã, são condenados eternamente. Não faz sentido para a gente, não é? E os Espíritos superiores vão dizer, Allan Kardec, que não é assim. Que, na verdade, existem regiões felizes no mundo espiritual, é verdade. Há cada vez mais felicidade, à medida que a gente evolui, porque nós somos criados simples e ignorantes, sem conhecimento. Questão 115 de O Livro dos Espíritos. E vamos evoluindo com os milhões e milhões de anos. Então, aqueles que chamamos anjos, nada mais são do que os nossos irmãos mais velhos, que já fizeram essa trilha da meritocracia, porque a cada um, segundo suas obras, ensina Jesus. Eles não são criados anjos, destinados à felicidade, sem terem feito nada para isso. Não. São Espíritos mais velhos, mais dedicados ao bem. Já detêm todo o amor e a sabedoria. E eles vivem trabalhando, intercedendo, ajudando a gente, visitando, como a gente vê na própria Bíblia. Quantos anjos, quantos Espíritos, inclusive os Espíritos santos, não é? Que tem na Bíblia. Ajudando a humanidade. Porque esta é a sua felicidade. Principal, entre outras. E será que, então, e o Espiritismo vai dizer que não existem demônios. A palavra daimone vem do grego, que originalmente significava espírito. Gênio, Espírito protetor, Anjo da Guarda. Sócrates foi quem mais divulgou essa doutrina, porque ele conversava com seu Espírito protetor, o seu daimone, em grego. Essa palavra foi corrompida, para chegar à interpretação equivocada, de demônio. Por isso, o Haroldo Dutra Dias, aquele expostor muito querido, de Minas Gerais, ele vai colocar, na tradução do Novo Testamento, ele vai manter a palavra, em grego, daimones, para evitar essa associação como demônio. Os demônios que nós chamamos, para nós, são os Espíritos atrasados, que nós prejudicamos em outras vidas, e que eles tentam se vingar da gente. E Deus não respeita o meu livre-arbítrio? Respeita, não é? Se eu quiser tomar um copo de veneno, e cometer o suicídio, Ele deixa? Deixa, Ele permite. E por que Ele não permitiria, o livre-arbítrio, de quem nós prejudicamos também? Ele permite também, que a pessoa, se ela quer nos prejudicar, ela vai tentar, talvez não consiga sempre, mas ela vai. Então, Divaldo Pereira Franco, por exemplo, teve um obsessor, um espírito atrasado, perseguindo ele, durante 40 anos. e só quando ele recebeu uma bebezinha, colocada numa lata de lixo, em frente à mansão do caminho, uma instituição que ele ajuda, muitas crianças, idosos, gestantes, lá em Salvador, e aconchega no braço, o espírito então começa a chorar, e vai dizer, Divaldo, Divaldo, hoje você me venceu, porque essa bebezinha, que você está recebendo nos braços, foi minha mãe, na vida passada. Então, vejam a caridade, que cobre a multidão de pecados, e aquele espírito, de demônio, vira, um espírito, que vai até auxiliar, Divaldo Franco. E vejam, e retornar, como filhinho, daquela mesma mãe, que é acolhida, na mansão do caminho, por Divaldo Franco. Depois vocês conferem, a palestra de Divaldo, que ele narra sobre esse assunto. Então vejam, tem o livre-arbítrio. Então os demônios, ou podem ser espíritos, endurecidos no mal também, que são inimigos do Cristo, que são inimigos do bem, que estão voltados muito, às paixões inferiores, ao materialismo, e se utilizam da gente, vampirizando a nossa energia, nos obsediando, se utilizando da gente, ainda para ter acesso, aos prazeres da carne, do sexo, das bebidas, das drogas, etc. e eles não querem, então, que a gente ajude as pessoas, porque não quer que elas se libertem, então, da gente. Então, elas estão inimigos do bem, e há, em regra, aqueles que nos perseguem, foram nossas vítimas do passado. Mas não digam mais que vocês têm obsessores, não é? Não digam mais que vocês têm inimigos desencarnados, não, não digam isso. façam como eu, eu uso uma palavra mais otimista, eu digo que tenho, personal trainers, espirituais, porque só as pessoas chiques, aqui tem personal, já perceberam isso, não é? Então, eles nos ajudam, a desenvolver os músculos, do amor, da fé, da resignação, da paciência, do perdão, da caridade, eles nos levam, a procurar ajuda, e quem foi que trouxe a gente, para o centro espírita, para a igreja, para o templo protestante, não foi um personal trainer espiritual, não? Então, eles estão também a nosso benefício, porque está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que os espíritos atrasados, servem para a nossa elevação, servem como instrumentos, para o nosso crescimento. Então, não digam mais que vocês têm obsessores, tem o que? Personal trainers espirituais. Não digam também, se vocês têm mais problemas, não digam que vocês têm problemas, espírita não tem problema, não tem crise, não tem dificuldade, não tem alimentação, nós temos desafios evolutivos, que é muito mais chique, não é? Desafios evolutivos. Então, em vez de reclamar do marido, da sogra, da nora, do gênero, da esposa, do filho, não, a gente não reclama, a gente chega para a amiga e diz assim, fulana, olha, você não sabe o tamanho do desafio evolutivo, que eu tenho lá em casa, nessa encarnação. Eu devo ser um espírito muito nobre, para Deus ter me confiado, essa missão tão difícil e tal. A gente sai de posição de vítima, de coitadinha, e assume o papel de protagonista da nossa própria história, que é verdade, é assim que deve ser, não é? Também não digam quem tem depressão, eu não digo mais quem entra em depressão, eu entro em reflexão, que é mais chique, e pesquisando sobre esse assunto, eu descobri que aqueles artistas, aqueles pintores, músicos, compositores, dramaturgos, etc, esse pessoal todo bom, poetas, eram tudo depressivos, só que não tinha a palavra, a palavra depressão é uma palavra recente, ela é do século XX, finalzinho do século XIX, como é que eles eram chamados? Românticos, ah é? Então eu não digo mais que estou com depressão, eu digo que fico romântico, não é? E tudo passa, isso também vai passar, qual o problema? Vamos colocar as lentes do amor, vamos ter os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, que Jesus nos ensina, não é? Então a gente compreende, que não existem demônios, existem espíritos que a gente prejudicou, são nossas vítimas, e que eles servem para nos ajudar, eles querem nos prejudicar, não é? Então a gente vai evangelizá-los, nós vamos auxiliá-los, nós vamos esclarecê-los, vamos orar por eles, e pedir a Deus, que eles reencarnem, e com o conhecimento do passado, tenhamos uma vida, nós e eles, muito mais felizes, não é assim? Então não existem demônios, nem anjos criados assim, existem espíritos atrasados, espíritos evoluídos, espíritos puros, e a gente no meio do caminho, está certo? Então no espiritismo não tem céu de indiferença, de contemplação, de egoísmo, nem tem infernos eternos, a pena, não tem uma duração determinada, as penas, na doutrina espírita, elas dependem de quem? Da gente, a gente decide, até quando a gente quer sofrer, mas muitos espíritos desencarnam, acreditando, que o inferno é eterno, e quando se encontra, numa região espiritual, ou no estado de consciência, sofrendo, eles acreditam, que vão sofrer eternamente, e este é o maior sofrimento, do ser humano, diz o livro dos espíritos, é acreditar, que o inferno é eterno, e nunca vai acabar, nós cometemos um crime, nas teologias, ao criar as penas eternas, que Jesus nunca ensinou, nós vamos ver aqui hoje, tá? Então é importante saber disso, vamos divulgar a doutrina espírita, vamos divulgar essa doutrina, que esclarece, com relatos, com testemunhos, com pesquisa séria, à luz da lógica, do bom senso e da razão, a respeito desses assuntos, tá bom? Vamos compreender, isso desde já, vamos ajudar, para que esses espíritos, não fiquem sofrendo tanto, vocês lembram do livro, Libertação? No livro Libertação, de André Luiz, para o Chico Xavier, há o caso, de uma senhora, de muitos espíritos, aliás, que chegam no mundo espiritual, numa região, infeliz, e lá, há espíritos, obsessores, que se fingem, de juízes, ficam, como se fosse um tribunal, e ficam, condenando as pessoas, e as pessoas, como acreditam, que merecem sofrer, merecem ser condenadas, elas, aceitam ali, as penas, e ficam sofrendo, eles acabam sendo instrumentos, da justiça divina, mas, eles estão, utilizando, essa nossa crença, que a pena, é eterna, que a gente merece sofrer, e hoje, a gente vai aprender, a combater tudo isso, tá certo? É muito importante, para nós, então, os anjos e demônios, já falamos, também, a intervenção, dos demônios, não é? as modernas manifestações, espíritas, e ele estuda, a proibição, de evocar os mortos, que nós falamos ontem, não é? Ontem, nós abordamos, que, lá em números, Moisés, tinha um conselho, de setenta anciãos, que profetizavam, ele próprio, era médium, e Jesus, na transfiguração, no monte Tabor, conversa com os espíritos, mostrando, que se a gente usa, a mediunidade santamente, ela é boa, não é? Não era boa, na época, deu de ter o nome levítico, porque o povo, estava preso no Egito, cultuando outros deuses, sendo vítimas de fraude, de mistificação, e abandonando a crença, num Deus único, que Moisés queria implantar, então a proibição, de Moisés, em Deuteronômio Levítico, está correta, mas Jesus, modificou tudo isso, e o Espiritismo, com o livro dos médiuns, ensina, como devemos exercer, a mediunidade, santamente, porque a mediunidade, é como se fosse uma faca, uma faca é uma coisa boa, ou uma coisa má? Depende, não é? Podemos usar a faca, para salvar uma vida, o bisturi é uma faca, ou podemos usar a faca, para matar alguém, para assassinar, para ferir, podemos usar para cortar o pão, não é? Então, nada disso, está certo? Vamos em frente, então. Então, o inferno seria eterno, ou a pena proporcional ao delito? A pena, tem que ser proporcional ao delito, não é? E ao arrependimento, porque, na doutrina penal dos homens, cada crime tem uma pena, se você cometer um furto, a pena é pequena, se você cometer um latrocínio, assassinar a pessoa, depois de cometer o assalto, aí a pena é muito maior, será que para Deus, qualquer erro é fatal, vai sofrer eternamente? Não, então, a pena é proporcional ao delito, não é? E como é que as mães, poderiam ser felizes no mundo espiritual, sabendo que seus filhinhos estão sofrendo? Não, não é? Não, não pode. Nazareno, mas lá na Bíblia, a gente vê, a palavra inferno, ou, fogo eterno, não é? Vamos analisar? Bom pessoal, para o judeu, Sheol, na verdade, em hebraico, significa, mundo espiritual, eles acreditavam que o mundo espiritual inferior, era embaixo, então, por isso que quando, a pitonisa de Endor, evoca, o espírito de Samuel, ele sobe, não é? Porque ele estava, então, na crença deles, numa região inferior, no Sheol, que não é, o Hades grego, porque quando foi traduzido para o grego, utilizaram a palavra Hades, que não é a mesma coisa, Hades, na verdade, é o mundo espiritual, mais parecido com o inferno, esse inferno cristão, que nós criamos, na Idade Média, seria o Tártaro, o Tártaro, sim, poderia até, é mais parecido, porque lá é uma região de suplício, de sofrimento, segundo os gregos, e quando foi para o latim, foi traduzido para infernos, que significa, embaixo, não necessariamente, uma coisa, de sofrimento, até chegar em português, ao inferno, mas vejam que a tradução correta, seria, erraticidade, seria, mundo espiritual, não necessariamente, o inferno, tá certo? Nazareno, mas, e como é que é essa questão? Bom pessoal, no mundo espiritual, o espírito é mais impressionável, do que, quando está encarnado, porque quando a gente está encarnado, a matéria, embota as nossas sensações, diz a questão 965, então o sofrimento, é, pode até ser, mil vezes maior, do que o sofrimento, que experimentamos na terra, bem como também, a felicidade, a felicidade, os prazeres, podem ser, mil vezes maior, diz a questão 965, e 313, de O Livro dos Espíritos, tá, então fora do corpo, a nossa mente, não é, o nosso espírito, está mais livre, porque a matéria nos ajuda, ela abafa, muito dessas sensações, tá certo? Então, quando o ente querido desencarna, a gente tem, claro que ficar com saudade, tem que chorar, tem que ver o luto, mas sem desespero, sem revolta, porque os nossos pensamentos, chegam ao nosso ente querido, e fazem com que ele sofra também, tá? Eles querem ver a gente feliz, eles querem ver a gente prosseguindo a nossa vida, assim como eles precisam recomeçar uma vida nova, na verdadeira pátria, que é a vida espiritual, ok? E o que é a tal da Geena Nazareno? Nós vamos ler, inclusive em algumas bíblias, eles mantiveram a palavra Geena, Geena não é o fogo eterno, não? Não é dizendo que o inferno é eterno? Não. Geena, na verdade, era o fogo que se evitava apagar, pois era o local onde o lixo da cidade era queimado, não é? Lá no dicionário bíblico de Smith, olha o que ele vai dizer, a Geena tornou-se o depósito de lixo comum da cidade, onde se lançavam os cadáveres de criminosos, e as cacaças de animais, e toda outra espécie de imundície. Então, como eles não tinham na época lá, sistema de coleta de lixo, o que é que eles faziam? Pegavam lixo e jogavam fora da cidade, num lugar chamado Geena. Naquele tempo tinha isqueiro, acendedor a gás, paleta de fósforo? Tinha não, não é? Para criar fogo era muito difícil, era complicado fazer fogo, não é? Então, o que eles faziam? Deixavam aquele lixo sempre com fogo aceso. Então, para os judeus, era um local também de holocaustos, de sacrifícios. Na época, não é? Eles faziam sacrifício a Moloque, a um deus Moloque, e sacrificavam até crianças. Aí, Josias interditou esse período, não é? Mas o povo judeu, tanto era um local de sacrifício no passado, durante algum tempo, como era o local onde eles depositavam o lixo da cidade, os cadáveres, e aquilo provocava um cheiro ruim. Era um local considerado impuro, era um local considerado de espíritos atrasados, tá? Se puder pegar só em mim, é melhor do que pegar os dois ao mesmo tempo. Tá, Marcelo? Obrigado. Então, vejam, que é importante a gente compreender isso. Então, quando Jesus fala a Geena, é porque ele os utilizava da linguagem que o povo conhecia. Kardec nos ensina no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele estudava, ele falava de acordo com os tempos e os lugares. Então, ele vai pegar uma coisa que as pessoas sabiam que era ruim, que era a Geena, e vai mostrar, olha, aquele que julgar seu irmão chamar de louco, este é passivo de responder diante do Geena. Aquele que chamar seu irmão de raca, de desprezível, é passivo de responder diante do Sinédrio. Então, ele utilizava palavras que eles conheciam na época. Falava de redes, de peixes para pescadores, de carneiros, de ovelhas para pastores, para a dona de casa, ele falava de dracma perdida, de fermento, falava de coisas que as pessoas conheciam, está certo? Então, ele sabia que para eles era um lugar ruim, que se acreditava, inclusive, que havia espíritos maus, que havia, inclusive, um demônio chamado Beuzebu. Vocês sabem o que significa Beuzebu? A gente imagina que é um demônio bem grande, não é um zebuzão, um touro, não é? É não. Beuzebu vem de Baal, que significa Deus, o Senhor, e Zedu, que significa moscas. Então, Beuzebu era o deus das moscas, que também habitava a Geena. E como é que Jesus é chamado? De príncipe dos demônios, de Beuzebu. Então, se fizeram isso com Jesus, pessoal, o que é que não farão conosco? Se fizeram isso com o dono da casa, o que farão com os servos feitosos? Se fizeram isso ao galho verde, que não farão com o galho seco? Merece a fogo mesmo, não vamos querer agradar todo mundo, mas vamos divulgar o bem, divulgar a verdade, a interpretação que a gente considera mais adequada, que a doutrina espírita é capaz de nos proporcionar. Está certo? Então, Jesus não falou de penas eternas, Ele falou de Geena, que às vezes é traduzido como inferno ou como fogo eterno, mas o ideal seria manter no grego mesmo a palavra Geena. E como é que é a morte? Bom, pessoal, no livro A Vida Triunfa, a doutora Marlene Nobre e Paulo Severino Rossi, seu marido, fizeram estatísticas dos relatos das mensagens psicografadas por Chico Xavier. Também no livro Nossa Vida no Além, ela narra como é que é a vida no mundo espiritual e a gente tem a série de livros extraordinárias chamada A Vida no Mundo Espiritual, que começa com o livro Nosso Lar, do Espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier. E olha o que a doutora Marlene vai descobrir. Vai descobrir que, na verdade, morrer não dói. Todos os espíritos que psicografaram através de Chico Xavier, eles narraram, desde criança, adultos, todos de acidentes, daquelas cartas. Quando eles contavam a história, eles diziam, mamãe, eu não senti nada. Na hora do incêndio, do carro, da batida, nós sentimos um torpor muito grande, nós adormecemos. Não sentimos nenhum sofrimento. E despertamos ao lado da tia Clarice, do vovô Felipe, num local como se fosse uma espécie de hospital. Então, morrer não dói. E todos, até os mais atrapalhadinhos, foram amparados por entes queridos no mundo espiritual. Depois, cada um segue o seu caminho, não é verdade? A gente sabe disso. E Emmanuel ensina que três em cada quatro espíritos que desencarna aqui na Terra, não vão de imediato para as colônias espirituais superiores ou inferiores. Eles ficam aqui entre nós. Porque onde está teu tesouro, está aí também o teu coração. Então, se a pessoa é muito apegada à esposa, ao marido, fica junto dela. Apegada aos seus bens, à sua empresa, à sua fazenda, ao seu corpo. Então, onde está teu tesouro, está aí também o teu espírito. A gente poderia traduzir assim também. Está certo? Por isso que é tão importante o culto do Evangelho no lar. Quem aqui já faz o culto do Evangelho no lar, levante a mão, por favor. Olha, pessoal, nem todo mundo levantou a mão. Somente 72,43%. Era para 100% levantar a mão. A vida se divide entre antes e depois do Evangelho no lar. Porque tem espíritos familiares nossos que desencarnaram e não sabem que desencarnaram. E muitas vezes estão na nossa casa. E se eles não estão harmonizados, podem provocar enfermidades, brigas, depressão, desânimo. Olha. E aí o que é que a gente vai fazer? Vai ler o Evangelho em voz alta. O Evangelho segundo o Espiritismo ou o Novo Testamento, de preferência os Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E eles ouvindo a nossa voz, eles se melhoram e veem os bons espíritos que vão ali resgatá-los naquele dia e hora determinada. A gente vai marcar um dia, uma vez por semana, meia hora é suficiente, 20 minutos. Comece hoje, depois você muda o dia. Mas tem que ter um dia, porque os espíritos têm o que fazer, não é, pessoal? Vocês vão ficar 24 horas à disposição de todo mundo? Não. Não, vão marcar um dia. A equipe espiritual vai lá e eles vão encontrar seus familiares, seus entes queridos, conduzindo-os para mundos melhores, para a felicidade no mundo maior. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente tem que fazer, porque as pessoas que desencarnou, às vezes, nem sabem que desencarnaram, porque não foram preparadas para a morte. E o conhecimento do Espiritismo faz muita diferença, diz o Livro dos Espíritos, na perturbação após a morte. Muita diferença. Vamos divulgar o Espiritismo. A pessoa morre, se vê do outro lado da vida, com o pé de espírito, com o corpo espiritual, e ela acha que está viva, conversa com a gente, a gente não responde. Elas acham que estão sonhando, ou que estão tendo um pesadelo, ou que enlouqueceram. Então, você agora já sabe, né? Se começar a conversar com o povo e eles não responderem, atenção. Pode ser que você já esteja do lado de lá. Eu falei isso lá no nosso estudo sistematizado da doutrina espírita, na comunhão, e o senhor levantou o braço assim, triste, diz, Nazareno, pois eu acho que eu já desencarnei. Mas, mas por quê? Porque lá em casa eu falo, falo, meus filhos não me obedecem, minha esposa não me escuta, e eu acho que eu já desencarnei. Às vezes acontece, né? Ainda encarnada, está certo? Então, fazer o culto do Evangelho lá, vai ser muito importante para todos nós, como é aqui. O ATE, né? O TE, o Evangelho e Terapia do Evangelho, Evangelho e Terapia, Educação dos Sentimentos, Apoio à Melhoria Espiritual, tem vários nomes em várias cidades do Brasil. Lá na FEDEF, em Brasília, o nome é Ame, Apoio à Melhoria Espiritual. Está certo? Então, nós vamos ver no conteúdo de Seu Inferno, a morte, aí tem relatos de espíritos felizes, em condições medianas, espíritos sofredores, suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos, e Kardec ainda estuda as expiações terrestres. Não é? E lá nesta obra, nós vamos encontrar o Código Penal da Vida Futura. São vários artigos, são 33, eu trouxe só alguns aqui, eu acho que eu trouxe quatro, e mais um resumo de todo ele. Está certo? Vamos estudar aqui o Código Penal, que Kardec elabora, e nesta obra chamada O Seu Inferno, o Código Penal da Vida Futura. Vamos lá. Está no capítulo 7. O artigo 5º. Dependente o sofrimento da imperfeição, como o gozo, como a felicidade da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. Então, vamos só continuar um pouquinho mais. O inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras, e o céu igualmente onde houver almas felizes. O que ele está dizendo aqui? que são estados de consciência. Então, você pode estar aqui na Terra, numa condição muito boa, muito feliz, trabalhando para a doutrina espírita, né? O Feitosa ali, por exemplo, a Neuza. Eu tenho certeza que eles estão já num mundo muito elevado, apesar de estar encarnado aqui na Terra. Porque, primeiro, ele é, meu conto, é cearense, que maravilha. Já conseguiu aposentar das Forças Armadas, que dá uma educação maravilhosa para a gente, ter uma esposa paranaense, linda, e também trabalhadora da doutrina espírita, filhos queridos, etc. Ele já está numa condição mais feliz. Agora, a gente pode ter pessoas aqui na própria Terra, que estão ali com o filho envolvido nas drogas, no fundo do poço com o craque, já vendeu a casa, já vendeu o apartamento, já vendeu o carro, já perdeu os amigos, já perdeu a família, já perdeu a honra, já perdeu a esperança de ver, já perdeu a saúde do corpo. Então, vejam, como é importante a gente saber que céu e inferno são mais estados interiores do que lugares propriamente ditos. São estados de consciência, está certo? Então, onde a gente estiver, a gente pode estar no céu ou no inferno. Quando Jesus esteve aqui na Terra, Ele continuava bem, feliz, tranquilo. quando Ele vai pregar nos mundos inferiores, nas regiões de sofrimento, no mundo espiritual, Ele também não se altera, Ele continuava feliz, bem, porque o Reino de Deus está onde? Dentro de vós. Ele não vem com aparência exterior, ensina o Evangelho de Jesus. Então, é importante a gente saber disso, podemos estar aqui na Terra, mesmo, no céu ou no inferno. Artigo 8º. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mal que não tenha consequências fatais, como não uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca, mesmo para os mais perversos, por isso que constitui tais ações um começo de progresso. Décimo 1º. A expiação, que é a purificação, depuração, varia segundo a natureza e gravidade da falta, claro, tem que ser proporcional ao delito, podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas, conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes em que for cometido. Olha que coisa curiosa, então tem atenuantes, tem agravantes, tem as circunstâncias, tudo isso varia, não é? Não é o mesmo crime, não é a mesma coisa, depende do nível de consciência do espírito, depende das circunstâncias, da cultura, do meio que ele foi inserido, do que seus pais ensinaram, etc, tudo isso interfere como circunstância, como atenuante ou como agravante, é como no suicídio, Kardec pergunta se o suicídio constitui uma transgressão das leis de Deus, e os espíritos respondem, o suicídio voluntário corresponde, sim, é uma agressão, e Kardec então derroga, e não é voluntário todo suicídio? Eles vão dizer, o louco não sabe o que faz, louco na época de Kardec era qualquer doença grave, transtorno mental grave, não é? Depressões como a gente tem hoje, gravíssimas, que mesmo com remédio a pessoa não consegue se libertar, nós estamos hoje vendo a vulgarização da mediunidade, como Kardec fala no livro Agênesis, então estamos mais sensíveis à influência dos espíritos, e ocorrem verdadeiras possessões espirituais, Kardec a princípio não quer usar essa palavra em um livro dos médios, ele vai usar subjulgação, que pode ser física ou moral, força de vontade aniquilada pelo espírito, mas mais tarde no livro Agênesis ele vai dizer, olha, tem subjulgações tão tão graves que a gente pode chamar de possessão mesmo, uma pessoa, possuída por um espírito que leva ela a cometer o suicídio, não comete o mesmo crime de que alguém que tem esclarecimento e que está em posse das suas faculdades normais, não é verdade? Então tudo isso a gente tem que analisar, a gente tem que parar de fazer esse terrorismo tão grande espiritual que a gente faz em relação ao suicídio, porque a gente vai encontrar, eu tenho alunos no estudo sistematizado que o pai cometeu suicídio, e eu mostro lá em Kardec que as consequências são muito diversas, muito diferentes, a gente vai ver naquelas comunicações de Kardec traz, tem vários suicidas, tem um que se suicidou quatro vezes na vida passada, nas vidas passadas, e lá está bem, está lá o homem bem, o trabalhador, o empresário, tem um negócio que quebra, eu cometi suicídio na vida passada, estou aqui dando palestra, casei, namorando, trabalhando, nem parece, só vem com o transtorno afetivo bipolar, com a depressão bipolar, tem uma hérnia na cervical, e trouxe líquido na medula, hidroceringomelia, porque já me suicidei atirando de cabeça, e nesta vida tentava e queria muito me suicidar, desde criança, tem muitas crianças cometendo suicídio, e só não me suicidei, meus amigos, porque eu conheci as obras publicadas e organizadas por Allan Kardec, eu devo a minha vida ao Espiritismo, tudo que eu fizer é muito pouco, porque a minha vida eu devo ao Espiritismo, então vamos trabalhar mais, então calma, Ivone Pereira não se estudou várias vezes também, e não reencarnou normal e tudo, médium e extraordinária, trabalhou muito bem, o único problema dela é que ela não pôde casar, ainda encontrou o grande amor da vida dela, mais jovem na Polônia, vocês conhecem a história, então vejam, a gente faz um terrorismo espiritual, não, suicídio não vale a pena, não vamos nunca recomendar, vamos fazer tudo para evitar, mas não vamos dizer que todo mundo vai para o Vale dos Suicidas, porque isso não é verdade, o Vale dos Suicidas é lá em Portugal, naquela época do livro Memória de um Suicida, quando foi que Camilo Castelo Branco se suicidou? 1880, século XIX, nós estamos no século XXI, será que não teve progresso no mundo espiritual? Será que ele não tem mais recurso de ajudar os suicidas? Claro que tem, aqui tem o progresso, hoje tem antibiótico, tem vacinas, tem remédios para depressão, para transtorno bipolar, esquizofrenia, por que lá não tem mais recurso? Claro que tem, e as consequências são muito diferentes diz o livro dos Espíritos, está certo? Vamos lá, décimo terceiro, a duração do castigo depende da melhoria do Espírito culpado, depende de quem? Da gente, a duração depende da gente, nenhuma condenação por tempo determinado de prescrita, não, matou há 30 anos, não, vai sofrer, vai ficar, até quando você quiser, meu filho, quando você se arrepender, você vai ser libertado, o que Deus exige por termo, por fim dos sofrimentos, é um melhoramento sério, efetivo, sincero, de volta ao bem, deste modo, o Espírito é sempre o árbitro da própria sorte, podendo prolongar os sofrimentos pela pertinência no mal, ou suavizá-los e anulá-los pela prática do bem, porque a caridade cobre uma multidão de pecados, então a duração depende de quem? Da gente, e como é que vai ser a nossa reação? Deixa eu pegar aqui um slide de outra palestra chamada Ação e Reação, como é que vai ser o tamanho da pancada? Bom, primeiro a gente tem que lembrar uma coisa importante, nós vamos aprender no livro O Senhor e o Inferno que há três etapas após o erro, qual é a primeira? O arrependimento, a gente tem que se arrepender, não é? Tem que ser instantâneo, não é para ficar arrependido, não, se arrependeu, fez uma coisa errada, quero mudar, só que depois tem que passar pela expiação, não é? O que é expiação? Purificação, depuração, também pode significar cumprimento de pena, como se a gente estivesse num presídio, os espíritos comparam os mundos atrasados com uma terra como uma espécie de presídio, também de purgatório, nós já estamos no purgatório, aqui é o purgatório, não é? mas o melhor significado é purificação e também a reparação, como é que é isso? Não entendi não, como é que é essa expiação? Não basta reparar o erro, não? Não, se eu cometi um crime com alguém, digamos, eu tomei a fortuna daquela pessoa, aí eu venho depois, nesta vida, ou em outra, e devolvo, recebo às vezes como filho e deixo uma herança para ele, a gente reparou o erro, não é? fiz uma coisa errada, cometi um aborto, aí vou ajudar o movimento Brasil sem aborto, colaborar financeiramente, divulgar a luta contra a legalização do aborto no Brasil, vou ajudar os abrigos de crianças, as gestantes carentes, vou adotar um filho ou ter uma nova criança, ou adotar emocionalmente, visitar uma criança uma vez por mês, lá no lazinho de crianças, porque o melhor, o que elas mais precisam é do alimento das almas, é do amor, meus amigos, e de orientação, ela saber que tem um padrinho, uma madrinha, que ela pode contar, que pergunta, como é que está o estudo dele, como é que está a evangelização, não está frequentando? Você reparou, só que não basta isso, porque se eu errei por causa do orgulho, se eu só reparar, eu vou continuar errando, não vou? Então tem que acontecer o quê? Tem que acontecer a expiação, a expiação é a purificação daquele defeito meu, que no caso foi o orgulho, então eu vou receber alguma coisa, vou ter que passar alguma coisa aqui na terra para diminuir o orgulho, eu posso fazer reforma íntima e eu mesmo diminuir, não preciso mais expiar, mas eu posso o quê? Passar por uma quebra financeira, como eu passei, por uma depressão muito grave, para diminuir um pouco o orgulho, para eu poder encontrar as respostas que meu coração ansiava e que encontrei na doutrina espírita, então se o erro foi por causa do orgulho, a gente vai passar por algo que diminui o nosso orgulho, pela nossa opção ou pela imposição da lei, se o problema foi o egoísmo, vou passar por algo que vai me desenvolver o desapego, se for o ciúme, vou ter que diminuir o ciúme, vocês entenderam? Então a lei divina é perfeita, a gente precisa trabalhar também a imperfeição, por isso é que tem expiação, então a expiação não é necessariamente sofrimento, olha que legal, expiação é o quê? é purificação, eu posso fazer purificação o quê? Fazendo a reforma íntima, estudando o evangelho e praticando a caridade para reparar os nossos erros, estudando a doutrina a gente vai combater as nossas imperfeições morais, tá? E qual vai ser a pancada, esse negócio às vezes fica alto, qual vai ser a pancada da nossa ação, qual vai ser a força da reação que a gente agiu? Bom, segundo a física, a reação é uma força da mesma intensidade, só que em sentido contrário, mas na doutrina espírita não, primeiro, tem a progressividade da lei, que a gente encontra isso no livro Consolador, mostrando que a lei de Italião era adequada para aqueles espíritos endurecidos, né, naquela época, mas aqueles que já conhecem o amor não precisam mais da lei de Italião, do olho por olho, dente por dente, podemos resgatar com amor, tem o merecimento, não é, então a cada um segundo suas obras, então tem atenuantes, tem agravante, tem a interseção, quando a gente trabalha muito no bem, vocês lembram que André Luiz está no nosso lar, na colônia espiritual, e ele está conversando com Dona Laura, a mãe de Lízias, o enfermeiro que o hospeda, e ele pergunta, né, ela fala, André, muitos podem pedir, mas poucos podem rogar, ele não é a mesma coisa, não, pedir é somente abrir a boca e fazer um pedido, mas rogar é para aqueles que tendo trabalhado muito no bem, já tem direito a que seus pedidos, sejam atendidos pelos espíritos superiores, então, é o bônus hora, a remuneração espiritual, não é, quanto mais a gente trabalhar no bem, a gente vai poder ajudar os nossos filhos, os nossos netos, a nossa família, nossos entes queridos, olha que legal, então também tem a interseção, vocês lembram que foi a mãe de André Luiz que intercede por ele, ele não merecia não, mas a mãe é um espírito grandioso, que foi o que? Dona de casa aqui na terra, ela não foi palestrante, o pessoal às vezes acha que a gente é espírito superior, que está fazendo grande coisa, dá palestra a cor mais fácil do mundo, que a gente já, eu já fui parado na tua vida, já fiz isso muitas vezes, agora, cuidar de uma criança, de uma criança doentinha, de um deficiente físico ou mental, é uma, quanto maior a dificuldade, maior o mérito da ação, aqui não tem dificuldade nenhuma, no ar-condicionado, em cima de mim o ar-condicionado, imagina, isso aqui não vale nada pessoal, agora, trabalhar como as mães fazem, lembra do livro Voltei, irmão Jacó, ele foi diretor da Federação Espírita Brasileira, chega no mundo espiritual, ele vê que não tem luz, chega uma senhora carregada de crianças, nimbada de luz, e ele, quem é? É a senhora N, ela foi mãe de alguma dessas crianças, e professora, numa região muito carente, no Brasil, ela, vai para regiões, celestes, que ele, não pode, nem sequer ir lá conhecer, ele não podia nem conhecer, quanto mais entrar, e era diretor, da Federação Espírita Brasileira, vejam, é como o óbulo da viúva, ela doou mais, do que todos os outros, que ali se encontravam, então, a mãe de André Luiz, o que é que ela é? é uma dona de casa, dedicada, sabia que o marido tinha duas amantes, não criticava, perdoava, orava por ele, o marido vai para o umbral, com as duas amantes, estão lá no umbral, e ela vai para uma colúnia, acima de nosso lar, e ela vai, pedir para reencarnar, casar de novo, com o marido, e receber as duas amantes dele, como filhas, para ensiná-las, o caminho do amor, isso é que é grandeza, isso é que é espiritualidade, e era o que? Dona de casa, vejam lá, e ela então, pede, ela mobiliza o ministro, da coluna do nosso lar, o ministro Clarencio, é que resgata André Luiz, olha o poder da intercessão, aqui não vai dar tempo, de eu falar, e a gente lembrar, com Jesus, com o evangelho, o julgo é suave, o fardo é leve, a gente pode estar passando, pela mesma prova, mas com Jesus, ela fica mais leve, com a doutrina espírita, que explica o evangelho de Jesus, fica mais leve ainda, a gente suportar, que a gente vai experimentar as provas, a gente precisa de exercício, para desenvolver os músculos, para se tornar um anjo um dia, se a gente ficasse um dia, acomodado, deitado na rede, se a rense adora uma rede, então, a gente não evoluía, então a gente precisa das provas, porque muito amor, os seus pecados foram perdoados, ensina Jesus, na primeira epístola de Pedro, 4,8, diz que a caridade cobra a multidão de pecados, e nós escolhemos a medida da pancada, da reação, como é que a gente escolhe? pelo perdão, e Jesus coloca, perdoa-nos do mesmo modo, que nós perdoamos os nossos devedores, os nossos ofensores, na prece que ele nos ensinou, ele coloca isso, ele vai dizer, perdoai aos homens, porque se não perdoais vossos irmãos, também Deus não vos perdoará os vossos pecados, não julgueis, a fim de que eu não sejam julgados, porque com a mesma medida que medir, diz, serão, serão medidos também, os mediram a vós, então a gente escolhe a medida da reação, da nossa pancada, como é que a gente escolhe? com a mesma medida que eu impuser com o outro, não é que doutrina fantástica é essa? então se a gente aprender a perdoar, como Jesus nos convida, e basta perdoar pouco, porque ele na parábola do credor incompassível, diz que nós somos perdoados de dívidas imensas, e o pai quer que a gente perdoa, só aquela bobagezinha, só aquele escorregão, só aquela questãozinha, quando a gente perdoa, a gente diz, Senhor, agora a reação, dos meus erros aí do passado, desta vida e de outras, vai ser mais tranquila, porque eu escolho, com a vossa medida, sereis medidos também, olha que doutrina fantástica, não é? e aí por isso a gente deve desenvolver o auto perdão, a gente vai falar no segundo módulo sobre esse assunto, para a gente encontrar o céu aqui na terra já também, e a evolução, nós também temos os sofrimentos voluntários, como está lá no Evangelho 2, sofrimento que a gente não precisava passar, mas por causa do nosso ciúme, da nossa inveja, etc, a gente sofre, sem necessidade, não é? E aí a gente vai depois ver, esta obra, Ação e Reação, também é uma obra muito importante, que complementa, o estudo do livro, Isso é o Inferno, está certo? Muito importante, a gente ver, eu queria depois falar só do caso, do Ascane e Lucas, posso falar logo? Dá tempo, a gente tem um horário, tem que ser exatamente aquele? Não, pode ter, só para a gente concluir aqui o raciocínio, pessoal, lá neste livro, eles vão falar do caso de, esse aqui são alguns dos capítulos principais, olha, tem débito estacionário, tem dívida que a gente pode agravar, tem resgate interrompido, débito aliviado, dívida, não é? No finalmente dela, expirante, resgates coletivos, tragédias coletivas, mortes, avião que cai, como é que acontece? Sanções e auxílios, leiam essa obra extraordinária, e ela tem um caso muito curioso, o caso do Ascane e Lucas, são dois espíritos que ajudam lá na mansão paz, estão há 500 anos trabalhando no bem, e eles pedem para ir para colônias espirituais mais felizes, superiores, e o pedido deles é sempre negado pelas autoridades, e eles acham aquele estranho, pedem de novo, é negado, é negado, 500 anos, 5 séculos trabalhando no bem, aí, ele só olha, vai conversar com as autoridades, olha, a gente queria saber, porque a gente não pode ir para um lugar melhor, a gente já trabalhou bastante aqui, aí ele vai dizer, meus filhos, aqui tem fatos que vocês não lembram, vocês na época, da cruzada, de guerras, de batalhas de Joana d'Arc, vocês foram do exército, e vocês atiraram do alto do precipício, colegas de vocês, para conquistar os postos de comandos deles, e era melhor vocês nem lembrarem disso, mas como eles trabalharam muito no bem, o que acontece, eles vão resgatar sim, mas vão poder escolher, como é que vai ser o resgate deles, as pedem para vir aqui na terra, e trabalhar na aeronáutica, vão dedicar sua vida, a aeronáutica, a evolução, e desencarnam num acidente, quando um avião cai, com outras pessoas também, que já estava chegada, já tinha chegado a sua hora, quando caem, não sentem nada, são imediatamente amparados pelos espíritos superiores, não sofreram nada, ou seja, puderam escolher o resgate, da lei, de olho por olho, dente por dente, da lei de ação e reação, porque já tinham trabalhado no bem, então eles quiseram passar, para o que? para ir para regiões felizes mais rápido, para tirar aquilo da sua consciência, porque a lei de Deus está na consciência, para que eles pudessem ir para lugares mais felizes, e a vida deles aqui na terra foi maravilhosa, uma vida fácil, tranquila, etc, e ainda, a sua morte, uma felicidade para eles, olha que coisa curiosa, não é? Agora, mas morreram, morrer é bom pessoal, morrer é bom, é, morrer é bom, vocês estão rindo, mas está lá no livro dos espíritos, os espíritos falam, que a perturbação, antes do nascimento, é muito maior, e mais prolongada, do que a perturbação após a morte, porque pela encarnação, o espírito entra na prisão, e pela desencarnação, ele sai dela, olha, é porque a gente tem um ponto de vista, tão materialista, que a gente acha que isso aqui, isso aqui é um cor, uma roupa, Deus vai nos dar quantas roupas a gente precisar, nós somos que nem o super homem, como as super moças, nós somos imortais, indestrutíveis, e eu quando pequenino, aliás, continuo pequenino, sempre quis ser como o superman, o homem de aço, a visão de raio X, etc, imortal, nós somos, mais do que o superman, porque não existe a tal da kriptonita, olha que maravilha, então, essa é a doutrina, que a gente conhece, que nos fala da vida, da vida eterna, da vida em abundância, tá bom, vamos, vamos voltar aqui, só para o nosso, nosso slide anterior, tá terminando aqui, não é? a reparação consiste em fazer o bem, aqueles a quem se havia feito mal, quem não repara os seus erros na existência, por fraqueza ou má vontade, achar-se, se encontrará numa existência, ulterior, posterior, em contato com as mesmas pessoas, que de si tiveram queixas, e em condições, voluntariamente, escolhidas, nossa própria vontade, de modo a demonstrar-lhes reconhecimento, e fazer-lhes tanto bem, quanto mal, lhes tenha feito, nem todas as faltas, acarretam prejuízo direto, e efetivo, em tais casos, a reparação se opera, fazendo-se o que se deveria fazer, e foi descurado, cumprindo os deveres desprezados, as missões não preenchidas, praticando o bem, em compensação ao mal praticado, isto é, tornando-se humilde, se foi orgulhoso, é que é expiação, amável, se foi austero, caridoso, se foi egoísta, benigno, se foi perverso, laborioso, trabalhador, se foi ocioso, útil, se foi inútil, frugal, se foi intemperante, comeu demais, trocando em suma, por bons, os maus exemplos perpetrados, e desse modo, progride o espírito, aproveitando-se do próprio passado, décimo oitavo, os espíritos imperfeitos, são excluídos do mundo felizes, cuja harmonia perturbariam, é a separação dos bodes das ovelhas, a gente vai falar um pouquinho delas, no segundo modo, ficam nos mundos inferiores, a expiarem as suas faltas, pelas tribulações da vida, e purificando-se das suas imperfeições, até que mereçam a encarnação, em mundos mais elevados, mais adiantados, moral e fisicamente, então até os atrasados, até os expulsos da terra, terão a oportunidade, até de voltar para a terra, diz o livro Agênesis, também isso, se se pode conceber um lugar circunscrito, de castigo, Nazareno, então tem lugar, circunscrito tem, tem lugar de sofrimento também, não é só estado de consciência não, quais são? Tal lugar, é sem dúvida, nesses mundos de expiação, como a terra está, é, mas está deixando de ser, em torno dos quais, polulam espíritos imperfeitos, desencarnados, à espera de novas existências, que lhe permitam reparar o mal, auxiliando-os no progresso, então tem lugar de sofrimento? Tem, tem lugar de sofrimento, e a terra, é um mundo de sofrimento, tá, mas nem todos que estão aqui, são necessariamente, estão em expiação, muitos vêm como missão, como prova, a última, o nosso último item, do código penal da vida futura, a responsabilidade das faltas, é toda pessoal, ninguém sofre por erros alíseos, não tem esse negócio de pecado original, a gente pagar pelos erros dos outros, não, é cada um segundo suas obras, não é? Salvo se a eles deu origem, quer provocando-os pelo exemplo, olha aí o exemplo, quer não os impedindo, quando poderia fazê-lo, a nossa omissão, não é? Assim o suicídio é sempre punido, mas aquele que por maldade, impele, não é? Impulsiona, leva o outro a cometer o suicídio, esse sofre ainda, maior pena, do que o próprio suicídio, 33, que é o resumo, em que pese a diversidade de gêneros, e graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o código penal da vida futura, pode resumir-se nesses três princípios, o primeiro, o sofrimento é inerente, a imperfeição, toda imperfeição, assim como toda falta dela para uma nada, traz consigo o próprio castigo, nas consequências naturais e inevitáveis, assim a molestia por nos excessos, e da ociosidade nasce o tédio, não é? Quanta gente vai para a depressão e para o suicídio, por causa do tédio, sem que haja mistério, de uma condenação especial, para cada falta ou indivíduo, podendo todo homem libertar-se das imperfeições, por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos, e assegurar a futura felicidade, então, é a cada um segundo suas obras, no céu como na terra, tal lei é a justiça divina, olha que maravilha, não é? Então a gente compreender, todas as questões, que nos são ensinadas, e como é que é o céu para a gente? Vamos deixar o céu para o segundo módulo, não é? Vamos chegar o céu para o segundo módulo. Bom, meus amigos, então a gente vai fazer um intervalozinho de 15 minutos, são 10 para as 4 agora, 4 e 5 a gente volta, vou colocar algumas músicas tocando, quando acabar as músicas, voltem para a gente poder falar bastante, porque a gente tem que encerrar, às 5 horas, está certo? Algum recado mais, amigo? E hoje à noite, 20 horas, aliás, 19h30, tem a apresentação musical, 20 horas a gente vai estar falando sobre Jesus, mestre, modelo e guia da humanidade, está bom? Estão todos convidados, entrada franca, lá no teatro, não sei o que, Rosado, nome bem difícil, Rosado, está bom?